RITA Rita, eu tô me sentindo horrível. Mesmo. Sinto muito pelo que aconteceu. Você sente? Você sente mesmo? Você me humilhou na frente de todo mundo que eu gosto e acho que tenho o direito de falar que sente. Sim. É porque... Eu acho que você consegue entender, né? Vete, você sempre teve inveja de mim. Inveja? É, inveja. Você sempre teve inveja de mim, dos meus amigos, de tudo. Não! Para com isso. O que isso tem a ver agora? Eu sou sua amiga. Eu só cometi um erro, tá? Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é isso, um erro. Eu acho que você estava esperando um momento ideal para se envingar de mim. Para com isso. É a sua cara agir dessa forma. Cara... Você não acha que a sua cara agir desse jeito? Você é mentirosa. Você mente por tudo. Como você não queria que eu confiasse de você? Você pare com isso. Que eu nunca roubei uma agulha sequer de qualquer pessoa que eu conheço. E muito menos houverei aquele brinco horrível lá seu. Brinco horrível? Foi você que me ajudou a escolher aquele brinco. Agora tenta falar de uma vez por todas. Fala, Rita. Você gostou do brinco? Ou é só uma das suas mentiras, como sempre? Eu pare de querer me fazer assunto. Não é só porque eu tenho vários amigos. Tenho uma vida boa. Que você tem inveja de mim. Você tem inveja, ciúmes. Vive-me seu o quê no Instagram. Porque a sua vida é perfeita. É isso. Tá bom, não. Eu vou falar então. Você é perfeita. Você é linda. Você tem uma família que te ama. Você tem amigos. Uma coisa que eu não tenho. O seu problema é que você mente por tudo. Isso. Perfeita. Eu nunca roubaria sequer alguma coisa de qualquer pessoa. Os meus pais me deram educação. E o brinco ficou lindo em você. Ficou lindo. E não é que eu moro aqui na comunidade, que eu sou pobre, que eu sou ladra. Tá? Não sei se você sabe disso. Aliás, as pessoas que moram aqui são bem honestas e trabalhadoras. Tá bom! Desculpa, Rita. Na verdade... Eu queria te presentear com os brincos. Eu acho que eles vão ficar mais lindos em você do que em mim. O que você acha? Eu não queria acabar com a nossa amizade, que é tão linda por uma coisa tão idiota. Você me perdoa? Eu te perdão. Eu te perdão. Eu te perdão. Eu te perdão.